Lost Ark é um jogo com zero chill, um híbrido coreano de RPG e MMO, incorpora os melhores e os piores traços de ambos os gêneros. Ambicioso ao extremo, ele oferece uma vasta e espetacular aventura de fantasia elevada por um sistema de combate impressionante e um incrível senso de escala, mas seus grandes planos são prejudicados por narrativas banais e uma estrutura de missões repetitivas. É um pedaço de design de jogo ridículo, bombástico, muitas vezes banal, e ocasionalmente inspirado. Um cliente especialmente difícil de condensar em uma revisão. Mas para resumir brevemente, eu meio que curto. O enredo de traços amplos mostra seu personagem em uma caça ao mundo McGuffin, em busca das arcas de mesmo nome. Sete artefatos de imenso poder que são cruciais para mudar a maré da Batalha dos Reinos Mortais, contra as hordas demoníacas invasoras. Você cria um personagem de uma das cinco classes, guerreiro, artilheiro, mago, artista marcial e assassino. Vários deles são então divididos em subclasses mais refinadas. Os magos são divididos em bardos musicais e feiticeiras elementares, por exemplo, enquanto os guerreiros podem escolher entre berserkers que causam dano, gunlancers corpo a corpo, à distância e paladinos, que equilibram esgrima com magia sagrada. Lost Ark é estruturado fortemente em torno dessas habilidades de combate carnudas, a ponto de você usar principalmente seu ataque padrão para limpar os retardatários, quando a luta já estiver vencida. Seus poderes só se tornam mais impressionantes à medida que você sobe de nível também. Você desbloqueia novas habilidades de combate a cada poucos níveis até cerca de 40, enquanto cada nível fornece pontos de habilidade usados para refinar suas habilidades existentes, tornando os ataques mais rápidos, mais poderosos ou com efeitos mais duradouros. Com poderes de nível superior desbloqueados, eu gostava de abrir o combate com Wrath of God, um devastador ataque ao enviado de entrega especial dos céus. Então eu limparia quaisquer inimigos restantes com flash slash, um pouco desajeitado, onde seu paladino se move lentamente para a frente, cortando o ar rapidamente como um cortador de grama blindado. Inicialmente Lost Ark é uma experiência muito guiada. O mundo está dividido em vários continentes, eles próprios divididos em zonas diferentes. Essas zonas são projetadas para serem experimentadas em uma ordem específica, levando você pelo nariz através de uma série de missões principais e oceanais. É no mínimo rudimentar. Mas Lost Ark se safa com essa abordagem por dois motivos. Primeiro, as missões o empurram através de zonas com eficiência notável. Os objetivos não são apenas claros e diretos. Você geralmente os completa com um NPC diferente daquele que atribuiu a missão. Isso ajuda a manter o impulso e minimizar o retrocesso, além de fornecer um fluxo constante de recompensas, como moedas e novas armas e armaduras. O elenco central de personagens é um carrossel em grande parte unidimensional de heróis e vilões extremamente nobres que parecem ter tropeçado no clube S e M local, a caminho da batalha. O único personagem com alguma nuance real é o sacerdote Armin, que é literalmente bidimensional, meio humano, meio demônio. A maneira como o jogo acalenta essa ideia de dualidade, como um bebê fauno dá uma pista sobre o nível em que a história funciona. No entanto, toda vez que eu começava a roçar nas bordas mais rasas de Lost Ark, o jogo lançava algum cenário selvagem em mim, para me puxar de volta às suas profundezas. É difícil ficar bravo em um jogo em que um dos chefes é o papagaio de um pirata com quem você luta em cima de uma mesa, depois de ter se encolhido com uma poção mágica. O combate por si só é motivo suficiente para dar uma chance a Lost Ark. E sua escala ridícula e muitas tangentes estranhas conseguem superar sua narrativa plana e missões pelos números. Não é bem um clássico, mas eu me diverti muito vendo ele tentar ser um.